Me chamo Daniele Borges de Melo dos Santos, tenho 40 anos com muito orgulho. Desses 40 anos, 14 anos foram de membro. Atualmente eu dedico como ministra assistente da Igreja Jacarepaguá no setor de expansão. E também sou psicóloga. Me formei logo no ano de ingresso na fé em 2008. E atualmente consegui concluir o meu doutorado em psicologia. Conhecer a Michi Sama para mim foi muito especial. Foi por intermédio de uma amiga. Ela me chamou na época para fazer um passeio num lugar lindo de natureza. Era o solo sagrado e eu não sabia. E eu aceitei esse convite. Ao encontrar com ela no Jurei Center que ela frequentava, olhei as pessoas com as mãos levantadas e aquilo me chamou a atenção. Mas fiquei observando. Até que alguém se levantou e veio me convidar para receber aquela oração. Que eu também não sabia que era uma oração. E aí eu aceitei. Ao sentar e a pessoa levantar a mão para mim, foi um momento indescritível. Eu vi Michi Sama envolto numa bola de luz. Ele sorria para mim e dizia, até que enfim você chegou. E eu comecei a chorar diante dessa imagem que eu tive. Mas eu não sabia ainda quem ele era. Quando eu olhei no altar e vi que o retrato que eu tinha visto era a mesma figura, aquilo realmente calou fundo no meu coração. Seguimos viagem para o solo sagrado. Cheguei lá diante daquela exuberância, daquele lugar. Eu tive certeza que ali realmente era o meu local. Voltando da viagem, no dia seguinte, eu busquei o Jorei Center perto da minha casa. Falei com a responsável e perguntei a ela. Como eu poderia fazer também para fazer parte da igreja, administrar Jorei, fazer aquela oração. E aí depois em menos de um mês eu me otorguei. E nunca me separei de Michi Sama desde então. Ao frequentar a igreja, recebendo o sagrado Jorei, mudanças foram acontecendo no meu sentimento. Eu era uma pessoa triste, desanimada. Eu era vazia. Eu sentia um vazio muito grande porque tinham muitos conflitos na minha família. Além disso, eu também vivenciava conflitos amorosos nos meus relacionamentos. Cheguei a pensar que eu não tinha mais esperança, que eu nunca seria feliz. E ao frequentar a igreja, receber Jorei, depois também passar a ministrar Jorei, eu vi essa mudança acontecendo dentro de mim. Eu me tornei uma pessoa mais alegre. Começou a aflorar, sabe? Uma alegria, uma energia que eu não sabia que teria dentro de mim. E eu também, antes de conhecer Michi Sama, antes de conhecer o Jorei, eu tentei contra a minha vida três vezes por achar que realmente não tinha valor, não tinha sentido na minha vida. Então essa mudança foi realmente muito importante. Além disso, outras mudanças no relacionamento. Eu consegui encontrar uma pessoa maravilhosa, que hoje é meu esposo. Nós já estamos juntos há nove anos e ele é uma dádiva, é um presente para mim. Para mim, o encaminhamento é muito natural. Sempre foi, porque eu vi a mudança acontecendo dentro de mim, na minha vida. E eu queria que isso acontecesse com outras pessoas. Então, por onde eu andava, eu oferecia Jorei, trazia para a igreja, convidava pessoas. Então, assim, foi algo muito natural. E eu tive várias experiências interessantes. Uma experiência que eu gostaria de falar é sobre a minha irmã, por exemplo. Na época, ela não aceitava muito Jorei, não confiava, não acreditava. E aí ela entrou numa grande purificação, com uma hemorragia muito intensa. Na época, a gente levava ao hospital, chegava lá, misteriosamente o sangue diminuía, né? E aí ela tomava medicamentos que não faziam efeito. Aí, quando ela retornava para casa, o sangue voltava e ela não entendia por que aquilo acontecia. Quando chegou no quinto dia dessa situação, ela já estava pálida. Eu estava achando que ela realmente ia fazer a passagem. Eu fui na igreja, fui no altar e falei, Mestre Sama, eu entrego em vossas mãos a vida de minha irmã, que ela possa realmente cumprir o destino dela. Por favor, Mestre Sama, atue. E aí voltei para casa. Misteriosamente, milagrosamente, ela, naquele dia, aceitou receber Jorei. E antes de receber Jorei, ela se ajoelhou ao chão e falou, Meu Deus, por favor, me salva. E aí eu levantei a mão e ministrei três minutos de Jorei. Depois, o sangue estancou e ela saiu dessa purificação. Passado um tempo, ela se otorgou. Também tive outras experiências. Já encaminhei pessoas com um sorriso. Teve uma senhora que passou na frente de um ponto de luz que eu dedicava. E eu só apenas sorri. Mas o meu sorriso era com o objetivo de que ela fosse feliz. Ao sorrir para ela, ela entrou na unidade, no caso era um ponto de luz. E aí ela começou a frequentar, começou a ver mudanças na vida dela. E também se otorgou em menos de um mês. Também tive outros encaminhamentos. Teve uma senhora também que me marcou muito. Ela era obesa, não conseguia se locomover em casa. Tinha muitos sentimentos negativos. Principalmente em relação aos pais dela, que ela morava com eles. E eu comecei a acompanhá-la. Levava a flor, ensinava ela a fazer minibanas. Nós fazíamos a horta. Eu levava ensinamentos. E claro, ministrava Jorei nela todos os dias. Esse acompanhamento durou quatro meses. Ao longo desse período, eu fui vendo a mudança no coração dela. Além dela começar a se locomover melhor em casa, ela começou a ficar mais calma. Ela começou a não esbravejar, a não xingar os pais, que ela tinha essa mania. Desenvolveu amor aos pais. E amor à própria vida dela. E aí, então, ela se otorgou. Ela decidiu se otorgar, porque ela queria cuidar dos pais. Eu comecei cuidando de uma família. Depois comecei a cuidar de cinco famílias. Dez, cinquenta. E hoje, atualmente, eu tenho a permissão de acompanhar mais de duzentas famílias. Nesse período, eu já acompanhei e já encaminhei cento e cinquenta pessoas diretamente. Pra mim, a expansão é vida. É esperança. É você ver a transformação na vida das pessoas. Nos olhos. As pessoas começam a ficar com um brilho no olhar. A alma vai abrochando. Então, assim, pra mim, a expansão realmente é o paraíso. É a construção do paraíso. E eu tive várias experiências. Também tenho a experiência de um senhor, estava lembrando agora. Ele chegou muito aflito. Com um problema seríssimo de documentações, de dinheiro, sem emprego. Vivendo de favor, basicamente. Uma situação muito difícil, financeira. E aí, eu fui falar pra ele da importância do donativo, da gratidão. E na época, assim, ele ficou olhando pra mim, assim, não entendeu muito bem. Mas resolveu colocar em prática, né? Além do jorei. E ele foi mudando a vida dele. E depois, alguém, né? Da igreja, indicou ele para um emprego maravilhoso, com todos os benefícios. E ele realmente revolucionou a vida dele. Então, expansão é isso. É mudança. É crescimento. É elevação. Eu acho que, através da dedicação, eu me tornei uma pessoa mais grata. Uma pessoa mais feliz, sabe? Então, diante disso, eu me tornei também uma pessoa melhor em casa. Com o meu esposo. Com a minha mãe, meu pai, minha família, minha irmã. Meus irmãos, né? Enfim. E também no trabalho. Porque eu, como psicóloga, eu recebo muitas pessoas sofrendo. E, mediante também, eles vendo que eu estou feliz, que eu estou bem. Eles se perguntam, olha, o que está acontecendo? O que você faz? Qual é o segredo, né? E eu falo muitas vezes sobre os ensinamentos de Meshusama, mas também pela ótica da psicologia. Por quê? Porque ter pensamento positivo, a psicologia também fala. Meshusama também fala. A gratidão, hoje em dia, no meio acadêmico, está muito difundida. Os benefícios da gratidão, né? Então, eu faço muitos exercícios com os meus clientes em psicologia a partir disso. E eles também vão mudando muito. Então, eu acho assim, mediante o conhecimento do jorei, de Meshusama, com certeza a gente pode ser melhor na sociedade também. E a gente não pode esquecer que nós temos várias ferramentas maravilhosas. O jorei, os ensinamentos de Meshusama, a horta caseira, a prática do belo, o belo dos sentimentos, da arte de alto nível. Tudo isso edifica o nosso espírito e transmite também alegria para as outras pessoas, transmite luz. É fazer parte da construção da obra divina, é fazer parte da construção do paraíso, de um mundo melhor. Então, eu me sinto muito honrada e muito grata por realmente integrar essa obra grandiosa. E eu acredito que o paraíso vai se estabelecer. Você acredita? Vamos juntos construir. Bora ser feliz? Obrigado. Obrigado. Obrigado.